Uh, 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 uh Chegando no Parapaz, os alemão fica puto Tem pistola, tem granada, tem fuzil pra todo mundo Comando tentou dar tiro, mas ele não teve sorte O menor tá baqueando, cada um menor de groca Eles tem que ter respeito, nosso bonde é pesadão Mano Jó e o Free Fire e o Haru de questão Mas isso sim é o Bonde Unido, pode avistar nosso bloco Radical comprando groca e falando O Paranosa, o Paranosa, o Paranosa DJ NK, oh, 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 CM7 da putaria O Paranosa, o Paranosa, o Paranosa, o Paranosa Papapá, papapá, o para é nosso Papapá, papapá, o para é nosso Chegando no para-paz, os alemão fica puto Os alemão fica puto, os alemão fica puto Tem pistola, tem granada, tem fuzil pra todo mundo Bomando o tempo dá tiro, mas ele não teve sorte Os menó tabaquiano, cada um é nó de groque Eles tem que ter respeito, nosso bonde é pesadão Mano Jó e o Free Fire e o Raro de questão Mas isso sim é o bonde unido, pode avistar nosso bloco Radical comprando o groque e falando O para é nosso, o para é nosso, o para é nosso Papapá, papapá, o para é nosso Papapá, papapá, o para é nosso Papapá, 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 papapá 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 Papapá, 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 papapá